Oi pessoal, meu nome é Eddie Eggers e esse é o meu canal Se inscreva no canal Hoje nós vamos montar um quebra-cabeça Que é a casa no lago Mil peças Vamos ver quantas horas eu vou demorar para montar Claro que não vai ser horas ininterruptas, eu vou parar E como vocês podem ver, eu gosto muito de quebra-cabeças Então é um prazer que eu tenho de montar, eu gosto bastante Então vamos começar a montagem desse quebra-cabeça de mil peças Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto